Ih, rapaz, essa exclamação aí nas tuas costas, hein? Esse barulho, ó. Ó, é melhor tu dar uma averiguada que coisa boa isso aí não é. Vou dar uma vasculhada por aí, se for necessário eu elimino qualquer ameaça. Fica de olho aí também. Puta merda, eu devia ter parado de fumar. Eu sei que você tá aí. Vamos tornar isso mais fácil pros dois, ok? Aparece. Calma, Snake, é só ficar na sua. Eles nunca vão perceber, ele só tá jogando verde. Mano, é sério, eu sei que você tá aí, mano. Eu fiz treinamento minha vida toda, sou profissionalizado em segurança e não é uma caixa de papelão que vai me enganar, amigo. Ficar quieto não vai adiantar, eu tenho que agir rápido. Eu vou esperar o momento certo e sair da caixa pra acabar com eles. São só dois. Olha, na boa, ó. Eu tô fazendo hora extra hoje, eu não tô dormindo direito pra poder pagar a aulinha de natação e o inglês da minha filha, que com 10 anos de idade tá pedindo o quê? Tablet. E o que ela quer não é aqueles vagabundo, não. Ela quer e pede, que é caro pra caralho. Então sai daí pra gente resolver isso logo. Agora é a hora. Agora vocês vão ver como age um verdadeiro esp... Hum, você matou, você limpa. Ah, você acha que vai me pegar de surpresa, né, seu filho da puta? Problema resolvido. Papai, viu o gatinho que eu achei na rua? Ele tava abandonado naquela caixinha, tadinho. Ele é tão lindinho e indefeso. Mas ainda bem que ele não tá sozinho na caixa. Ele veio junto com os seus cinco filhotes recém-nascidos e indefesos. E aí